Olá, eu sou Roberto Marshall. Quero mandar um salve para todos os amigos e amigas do YouTube. Mamute 007, Felipe, Tilão, Leonardo, Eduardo Ote Pomerode, Eduardo Sorense, Frank Ribeiro, Tony Giovelli, Yuri Vedich, Luana Soares e um salve para a indial de toda a turma de Santa Catarina, Queimezinho Bery, Rapson Jardim, Sara Gomes e todos aqueles que curtem o meu YouTube Sempre novidades estão chegando. Aguardem. Meu muito obrigado.